Música Olá meu amigo e minha amiga, desta série de programas, o Cidadania é você. Aqui nós falamos de assuntos do seu interesse porque afetam a nossa vida, o nosso dia a dia. Hoje falaremos sobre energia elétrica e os custos de vida. Veja isto. Nossa abordagem irá tratar do tema da redução no valor das tarifas de energia elétrica no Brasil. O governo federal criou um subsídio da ordem de 8 bilhões de reais, não sob a forma de dinheiro, mas cortando encargos. Em segundo lugar, está concedendo mais 30 anos de contrato a todas as empresas do setor de energia elétrica, públicas ou privadas. O Paraná, São Paulo e Minas não aderiram, mas o governo repassou a todas duas incumbências. A primeira, fazer investimentos para maior geração, para haver mais transmissão de energia e garantir melhor distribuição nas cidades. Não havendo investimentos, haverá pagão. A segunda incumbência, reduzir tarifas, 18% para as casas e 32% para as indústrias, para as fábricas. Disso, ao associar reduzir tarifas com investimentos, resulta um gargalo. O Brasil precisa de mais energia para crescer. Mas a pergunta que se faz, ao reduzir tarifas, haverá investimentos? Percebeu? A energia elétrica, que é uma novidade deste mundo moderno, faz parte da nossa vida, tal como a água, quase que o ar que a gente respira. E nem sempre a gente dá a ela, a energia elétrica, a importância que ela tem. Quase todos os aparelhos que nos ajudam em casa, para não falar também no mundo em geral, hoje são movidos ou dependem da energia elétrica. Isso é muito bom, quando falta energia é que a gente percebe a importância que ela tem na nossa casa e na nossa vida. Ainda bem que isso acontece pouco. Mas tem um outro aspecto que é o custo. Tudo tem o seu custo, e geralmente custo financeiro. Em reais, é a conta que chega no banco ou mesmo em casa no final de cada mês. Nós estamos vendo pela televisão e através do noticiário dos jornais, isto recentemente, que a conta de luz vai ter uma diminuição. Uma diminuição que, a princípio, deve ser permanente. E é sobre isso também que eu quero falar com você hoje, para que você fique atento. Fique atento, porque nem sempre aquilo que nos é propagandeado acontece de verdade, ou não dura muito. É direito do cidadão acompanhar tudo isso que diz respeito à nossa vida, e principalmente com o que mexe no nosso bolso. Porque nós sabemos, não é nada fácil a gente conquistar esse dinheiro do mês a mês, que vem do fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, dos familiares que ajudam nesse orçamento doméstico. Portanto, é importante a gente saber, com relação a essas tarifas, neste caso, se estamos pagando aquilo que é justo, e se a propaganda do que vem para melhor é realmente factível, se dá para a gente confiar. A minha resposta é, dá para confiar naquilo que o governo federal, e principalmente a presidente Dilma Rousseff, vem falando. Ela tomou para si uma campanha que antes vinha sendo executada por alguns órgãos do Brasil, especialmente a nossa Federação da Indústria no Estado de São Paulo. Você se lembra? Aquele presidente, por sinal, ainda é o atual presidente, o Paulo Skaff, presidente da Fiesp, e ele, os diretores da indústria paulista, que naturalmente tinham os seus interesses próprios, mas, afinal, eles eram apenas parceiros entre todos nós que utilizamos a energia elétrica, eles, na indústria, para a produção de bens e equipamentos, nós, na nossa casa. Portanto, primeiro quero lembrar e elogiar a atitude da Fiesp, há cerca de dois anos para cá, que abriu essa campanha pedindo às autoridades públicas, e especialmente ao governo federal, que tomasse impulso para conter a escalada dos preços da energia elétrica. Por quê? A energia, basicamente, é a mesma, embora o Brasil seja aquinhoado com a vantagem de que a nossa energia elétrica vem, quase toda ela, das usinas hidrelétricas, que é a forma de obtenção mais limpa e também mais barata do que outros meios. Entretanto, apesar disso, o Brasil é um dos países em que o preço que a gente paga por quilowatt, que é a unidade de medição dessa energia elétrica, é o mais caro, um dos mais caros entre o mundo todo, considerando que ainda existem países que, para a obtenção dessa energia elétrica do quilowatt-hora, tem que queimar óleo diesel, carvão, alguns, energia nuclear, que são fontes muito mais caras, para não falar que não são limpas também. Mas vamos ficar agora na questão de custo. Não dá para entender. Tinha, e talvez ainda tenha, alguma coisa errada com essa conta, essa contabilidade. Se o nosso meio hidrelétrico é um dos mais baratos, comparados com os demais, por que o Brasil, até agora, é o país no mundo que paga uma das tarifas mais caras? Não é possível que isso continuasse. A Fiesp, então, levantou essa bandeira, demonstrou que alguma atitude mais forte tinha que ser tomada, e agora, poucos meses atrás, nós verificamos pela televisão que a nossa presidente Dilma, que, como todo político, tem acertos e alguns erros. Mas, nesse ponto, eu acredito, e é preciso que a gente elogie a presidente Dilma, porque ela tomou a peito a luta que foi proposta pela Fiesp de São Paulo e de outros organismos nacionais também, e ela determinou que toda essa estrutura, que envolve desde a geração nas usinas, também as empresas de transmissão, essas torres que a gente vê, geralmente, pelas estradas, essas enormes torres elétricas que trazem a energia que é feita nas usinas, tem que ser trazida em alta voltagem para os centros de distribuição, que fica, naturalmente, nas grandes cidades. Sorocaba também. Portanto, essas empresas todas tiveram que refazer os seus custos, abrir mão de lucros abusivos, e o problema principal foi esse, Ninguém gosta de abrir mão de um lucro, mesmo que seja abusivo. Estava aí a causa de todo o problema e de a tarifa exagerada que nós tínhamos que pagar neste Brasil. Infelizmente, existe uma acomodação. As pessoas não fazem essas contas para diminuir as suas margens de lucro, mesmo sabendo que quem paga é o trabalhador, aquele que ganha salário mínimo também, aquele que está, talvez, deixando de comprar um alimento a mais para a sua família e seus filhos, porque é obrigado a pagar uma tarifa antes exorbitante. Então, neste momento, parabéns Fiesp, parabéns a nossa presidente Dilma Rousseff por ter empeitado esses grandes empresários que não estavam se ligando contra o abuso nos preços da energia elétrica. A segunda pergunta, será que essa vantagem que nós já estamos sentindo a partir deste mês nas contas de energia, será que isto vai ser mantido? É uma pergunta. Somente o tempo dirá. Mas nós não podemos ficar sujeitos simplesmente a isso. Vamos conferir, não apenas pagar as contas da energia elétrica, vamos analisar daqui para frente quanto é que virá todo mês para a gente comparar se estamos pagando o justo ainda ou se eventualmente haverá um retrocesso. É claro que uma vez por ano, essas empresas ligadas à energia elétrica, elas têm que ser compensadas com o reajuste da inflação. A inflação no Brasil diminuiu bastante. Isto foi uma conquista de todos nós, mas não chegou a zero. Existe todo ano uma correção a ser feita, mas observe, mês a mês, quando você for fazer essa conta no seu papel, no seu boleto da energia elétrica, nunca poderá mais ser maior do que a taxa da inflação. Mais do que isso, vamos reclamar, vamos nos mobilizar. O Brasil é um ótimo país, comparando com outros. Mas, infelizmente, ainda somos os seres humanos dentro de toda a organização nacional dos vários países que pagamos mais impostos. O Brasil, todo mundo sabe, virou até um jargão, motivo de piada. Nós não podemos ficar somente nessa piada. Brasil é o campeão dos impostos, considerando todos os demais países do mundo. Nós não podemos que isso fique uma piada. Queremos que os impostos diminuam. Vamos falar, vamos nos mobilizar e vamos reclamar. Nós queremos pagar, sim, o justo. Ainda mais nessas tarifas que são necessárias à nossa vida familiar e profissional. Não mais do que isso. Então, daqui para frente, em que, depois de tanta luta, conseguimos, com o apoio da presidente, reduzir o preço da nossa energia elétrica, vamos ficar atentos, vamos abrir o olho, porque isso também é cidadania. Cidadania sou eu, é você e somos todos nós. Pense sobre isso. Legenda Adriana Zanotto